Angelique fez uma canção E ele vai tocar seu coração Anjos estão em todo lugar E agora onde Angelique está Olá pessoal, eu sou Angelique Carrise Estou aqui com o Davi Moreira E a gente quer fazer um convite pra vocês No sábado do dia 4 de novembro Lançamento do meu livro Décimo livro infantil Angelique, o anjo poeta Na Casa de Cultura Mário Quintana Na Biblioteca Lucília Minci Aguardo vocês então Às 13h30 da tarde Vamos cantar Vamos ouvir histórias A história de Angelique Me diga quando Quando Angelique vai voltar Me diga onde 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 Angelique está